Quando eu olho os problemas que estão comigo Eu me sinto sem amparo e sem abrigo Quando eu vejo os problemas aumentarem Em Jesus eu desejo me abrigar Pois tu és minha sombra, meu esconderijo O meu mestre adorado Eu te peço, fiques comigo Pois tu és minha sombra, meu esconderijo Oh, meu mestre adorado Eu te peço, fiques comigo Quantas vezes em meus olhos o pranto corre E não tenho ninguém pra enxugar Mais uma coisa me anima e me consola Que no céu nunca mais eu vou chorar Pois tu és minha sombra, meu esconderijo Oh, meu mestre adorado Eu te peço, fiques comigo Pois tu és minha sombra, meu esconderijo Oh, meu mestre adorado Eu te peço, fiques comigo 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 Quando eu olho a minha vida Vejo montanhas a me cercar Eu sei que com minhas forças As montanhas do poder do mar Eu vencerei Eu vencerei Pois as montanhas da morte de Cristo Eu entreguei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Pois as montanhas da morte de Cristo Eu entreguei Eu vencerei As montanhas da minha vida A Jesus eu vou entregar Somente com um sopro O Senhor nos derrubará Eu vencerei Eu vencerei Pois as montanhas da mão de Cristo Eu entreguei Eu vencerei Eu vencerei Pois as montanhas da mão de Cristo Eu entreguei Meu irmão Se na tua vida Montanhas também tiver Que eu vencerei Entreguei Entregue elas da morte de Cristo Eu vencerei, pois as montanhas da mão de Cristo eu entreguei Quantos que estão estudando para missionário ser Só querem ir para o exterior enquanto o sertão está a perecer Para ser missionário não precisa tão longe ir Venha ser missionário onde estou aqui Quantos que estão morrendo sem conhecer Jesus Quantas crianças desnutridas sem água, sem pão, sem conhecer a luz Quantas vezes tenho chorado por tanto sofrimento ver Mostre o amor que tens e o povo do sertão venha socorrer Quantos que tem tudo e da vida vivem a reclamar E se esquece que existem muitos que não têm com o que se alimentar Vou pedir ao papai do céu para os obreiros despertar Deixar um pouco o seu conforto e no sertão de Jesus vir falar Quantos que estão morrendo sem conhecer Jesus Quantas crianças desnutridas sem água, sem pão, sem conhecer a luz Quantas vezes tenho chorado por tanto sofrimento ver Mostre o amor que tens e o povo do sertão venha socorrer Crente que chora certamente é Provado E em meio às provas só Suporta tudo calado Suas lágrimas falam mais alto que a voz E Deus destende a sua mão Sempre ouve e abençoa O crente chora Chora Chora, chora mais um pouquinho Tuas lágrimas você não sabe Mas move o coração de Deus Chora, chora semendo Chora, chora, chora mais um pouquinho Chora, chora mais um pouquinho Suas lágrimas você não sabe Mas move o coração de Deus Chora, chora, ximendo, chora Que perto está chegando a hora O fim do sofrimento seu Enequia chorou, 15 anos a mais ganhou A viúva de Daniel chorando do seu filho Jesus ressuscitou Mesmo sendo a ressurreição e a vida Jesus chorou Lázaro que cheira a fama Ele ressuscitou Chora, chora mais um pouquinho As lágrimas você não sabe Mas move o coração de Deus Chora, chora, ximendo, chora Que perto está chegando a hora O fim do sofrimento seu Chora, chora mais um pouquinho Suas lágrimas você não sabe Mas move o coração de Deus Chora, chora, ximendo, chora Que perto está chegando a hora O fim do sofrimento seu O fim do sofrimento seu Se quer que está chegando a hora O fim do sofrimento seu Chora, chora, ximendo, chora E tenho de passar Ele é tão grande seu fim Não posso enxergar Também sinto Minhas forças se acabando Os irmãos estão orando Para Deus me sustentar Dá-me a mão, irmão Dá-me a mão, irmão Não esqueçam de mim Em vossas orações O soldado de Cristo Não pode parar E eu sendo soldado Do mestre Preciso continuar Também vejo as ondas Que se revoltou E o meu barquinho Quase naufragou Mas eu vi Meu Jesus Nas ondas andar E com toda autoridade Mandou o Jordão se aquietar A quieta de Jordão Ouvi Jesus dizer Assim posso te falar Tens que me obedecer E o Jordão da minha vida Se acalmou As ondas As ondas me obedeceram Meu coração Em paz ficou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Por isso Salva Eu sou Por isso salva eu sou Sou salva do negro pecado Sou salva da negra escuridão Hoje trilho o caminho certo Estou livre da condenação Como é você livre E no caminho de definiar E ter certeza absoluta Que o nome no céu escrito está Escrito está, escrito está A multidão não me conhecia Mas chorava por mim Essa multidão eram os crentes Que tanto amavam a mim Se hoje eu sou vazio Nas mãos do Senhor Eu devo a essa multidão Pois suas orações ao trono de Deus chegou Sou salva do negro pecado Sou salva da negra escuridão Hoje trilho o caminho certo Estou livre e querido de irmãos Como é você livre E no caminho de Deus brilhar E ter certeza absoluta Que o nome no céu escrito está Escrito está, escrito está Quando não conhecia Jesus Em show Em show Vivia cantando E via cantando Trabalhava também Em comédias Eu fazia os outros irem Mas eu via chorando Mas quando a multidão Começou por me orar Tudo mudou para mim Canto para Jesus E do seu comor Estou salva do Senhor Estou salva do negro pecado Aleluia Estou salva da negra escuridão Glória a Deus Hoje trilho o caminho certo Estou livre e querido de irmãos Como é você livre E no caminho de Deus brilhar E ter certeza absoluta Que o nome no céu escrito está Escrito está, escrito está Escrito está Escrito está Senhor Senhor Estou angustiada E das mudas tão cansada Eu preciso de Ti Senhor Minha fé Estás se acabando No meu caminho Estou pacificado Estou pacificado Ao fim e socorrer Se tu ficares comigo, passará tu me segredo E novas formas teré Senhor, tu conheces o meu servido Por favor, fiques comigo Se não, não resiste Senhor, tu conheces o meu servido Por favor, fiques comigo Se não, não resiste Senhor, os desfios da estrada Me machucam na jornada Quase estou a ter de ser Por favor, me escute Dá sua glória Me ajude Me deixe glória Se lá, não resistirei Por favor, me escute Dá sua glória Me ajude Me deixe glória Se lá, não resistirei Me ajude Me ajude Me ajude Se não, não resistirei Me ajude Me ajude Se não, não resistirei Em Belém do Pará Onde começou A doutrina dos dons Deus enviou O batismo de fogo Para os fiéis Era mil novecentos e dez A sempre a de Deus No Brasil chegou Cuidando da doutrina E também dos dons Porta que abriu Nunca mais fechou Deus multiplicou O seu rebanho Porta que abriu Nunca mais fechou Deus multiplicou O seu rebanho Muitos ministérios Assembleia tem Mas o som espírito Apacentando vem Seu número é como as águas De muitos rios É a grande multidão Que João viu A sempre a de Deus No Brasil chegou Cuidando da doutrina E também dos dons Porta que abriu Nunca mais fechou Deus multiplicou O seu rebanho Porta que abriu Nunca mais fechou Deus multiplicou O seu rebanho Os líderes da Assembleia Que formavam a cestão Daniel Berger Cunavindra e seu irmão E os outros pioneiros Ainda estão lutando E Cristo lá do céu Abençoando A Assembleia de Deus No Brasil chegou Cuidando da doutrina E também dos dons Porta que abriu Nunca mais fechou Deus multiplicou O seu rebanho Porta que abriu Nunca mais fechou Deus multiplicou O seu rebanho Em cada cidade De nosso céu A Assembleia de Deus Estendeu o seu véu Em cada povoado Tem uma igreja E o diabo já perdeu A peleja A Assembleia de Deus No Brasil chegou Cuidando da doutrina E também dos dons Porta que abriu Nunca mais fechou Deus multiplicou O seu rebanho Porta que abriu Nunca mais fechou Deus multiplicou O seu rebanho A Assembleia de Deus Em cada oudef Besta que abriu Eu te deixo Música Eu queria saber O que o martelo sentiu Quando os cravos nas mãos de Jesus bateu E logo o sangue surgiu Se ele tivesse consciência Tivesse vida e pudesse falar Eu penso que ele diria A mão desse giro não vou machucar Eu penso que ele diria A mão desse giro não vou machucar Mas o martelo bateu Bateu, bateu, bateu E o sangue saiu Saiu, saiu O martelo bateu Bateu, bateu E o sangue surgiu Mas o martelo bateu Bateu, bateu E o sangue saiu Saiu, saiu O martelo bateu Bateu, bateu, bateu E o sangue surgiu Jesus, na cruz Vim curar O seu corpo O sangue escorria E já enfraquecido Te sentiu Tanta agonia Pálido e sem resistência Chegou às três horas da tarde Terminou Sua sentência Quando ainda Tanta agonia Ele falou assim Pai, tudo está consumado Em tuas mãos Entrego o meu espírito Mas o martelo Bateu, bateu Bateu E o sangue saiu Saiu, saiu O martelo Bateu, bateu Bateu E o sangue surgiu Mas o martelo Bateu 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 E o sangue Saiu, saiu Saiu O martelo Bateu 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 E o sangue Saiu Tudo isso Ele sofreu Para te dar A salvação E até hoje Você o rejeita Não lhe dando atenção Não culpe Se perderes Sua alma Não culpe Se fores Para a perdição A porta A porta A porta ainda Esta Aperta Sem artigos É a salvação Mas o martelo Bateu 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 E o sangue Saiu 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 O martelo Bateu 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 E o sangue Tudo isso Mais um martelo Bateu 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 E o sangue Saiu 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 O martelo Bateu 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 E o sangue Saiu Mas o martelo Bateu 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 E o sangue Saiu Bateu Estou Uma longa Viaje Viajando Pra Jerusalém Se quiseres Viaja Comigo Dá-me a mão Dá-me a mão Nesta Viaje Podemos Encontrar Muitos Inimigos Para Nos atacar Mas Cristo Jesus Conosco Ele vem E chegaremos Em Jerusalém Dá-me a mão Vem comigo Viajar Viajante Para no céu Morar Dá-me a mão Vem comigo Viajar Para uma cidade De ouro De ouro Em cristal Na Belagê Jerusalém Desse 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 Na cidade você resgutará Se quiseres comigo viajar Ainda eu estou a te esperar Unidos vamos fazer uma viagem para o céu Unidos vamos morar com Deus O homem de Nazaré O deserto caminhou Para salvar a mim Tão pobre pecador O homem de Nazaré O deserto caminhou Para salvar a mim Tão pobre pecador Vivia entre a multidão Sempre a lhes consolar Alegrando quem estava triste Foi no meio do progredor Vivia entre a multidão Sempre a lhes consolar Alegrando quem estava triste Quando criou o progredor O homem de Nazaré Ainda ele quer salvar Quem estiver abatido Ele é consolar O homem de Nazaré Ainda ele quer salvar Vivia entre a multidão Sempre a lhes consolar Quem estiver abatido Ele quer consolar Vivia entre a multidão Sempre a lhes consolar Tão pobre pecador O homem de Nazaré Quem estiver abatido O homem de Nazaré Como ainda é rejeitado Mas eu amo este homem E quero viver ao seu lado Vivia entre a multidão Entre alheias com só Alegrando quem está patrinha Quando me ama procurar Vivia entre a multidão Entre alheias com só Alegrando quem está patrinha Quando me ama procurar Vivia entre a multidão Eu nasci para louvar a Deus Fui escolhida para alofar o rei dos reis Ele me escolheu no meio de uma multidão Sem paz e alegria Sem rumo e sem salvação Mas ele me escolheu Para louvar o seu nome Jesus E dizer que ele é o rei dos céus E eu com muito amor Não aceitei Estou ganhando muitas almas Para encher o céu Nesta jornada Perigos tenho encontrado Muitas lutas e dores Mas não tenho me acofardado Pois eu sei que todas lutas Vão terminar E o que me espera É tão belo que não sei falar Não sei falar Não, não, não Não, não Não, não As maravilhas No céu Que eu vou encontrar ali Não sei falar Não, não, não Não sei dizer O que Deus preparou pra mim No céu Só for saber Enquanto eu chegar lá Meu irmão Fique firme Não desista não Pois quem te escolheu Foi Deus pra uma grande missão Certamente Os escolhidos Eles são provados Mas ninguém nunca viu Um amigo ser derrotado Não é derrotado Não, não, não Não, não Não é derrotado Não Quem trabalha pra Deus Vai ter recompensa Em Sião Não é derrotado Não, não, não Não é derrotado Não, não Quem trabalha pra Deus Vai ter recompensa Em Sião Quem trabalha pra Deus Vai ter recompensa Em Sião Não é derrotar, não, 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 não Não é derrotar, não Quem trabalha pra Deus vai ter recompensa Esse ano Quem trabalha pra Deus vai ter recompensa Esse ano Vejo um grande mar Meu querido Senhor E o mal que lhe falo Está em sua casa, Senhor As ondas são grandes Muita guerra e falta de amor Muitos não se entendem Estão se odiando, Senhor Cuidado meu irmão Pra você não cair Nasci lá daquele inimigo Prepara para você Quem vê o rosto Não vê coração Olhar Orar Vigiai 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 Vigiai